Oi, gente! Bem-vindos a mais um tutorial de bordado livre. Hoje, eu vou mostrar pra vocês mais formas de preencher folhas, sem ser com o ponto folha. Eu estou com uma agulha de mão número 6 e uma linha de meada inteira, com seis fios da linha de meada. Já fiz o meu nozinho atrás pra travar. Então, vamos lá ao ponto. Do avesso pro direito, eu vou entrar aqui na base da folha e vou traçar uma reta, mais ou menos, no meio do comprimento vertical da folha. Aqui, eu fiz o meu risco um pouquinho maior, mas não tem problema. E aí, eu vou sair com a minha agulha aqui do ladinho de onde a minha linha vertical começou, acompanhando o risco do desenho. Puxo tudo, seguro a minha linha aqui, e volto com a agulha aqui do ladinho oposto, também acompanhando o risco do desenho. E agora, eu vou voltar com a minha agulha aqui no finalzinho da minha linha vertical que eu fiz. E vou puxar fazendo como se fosse um ponto margarida. Vou entrar com a minha agulha aqui atrás da argolinha que se formou pra travar a argola, como ponto margarida mesmo. E vou repetir esse processo até a folha se preencher. Vou voltar aqui um pouquinho mais pra cima de onde eu entrei da primeira vez. voltar aqui no mesmo buraquinho desse ponto pequenininho que eu usei pra travar a argolinha de baixo. Puxo tudo, faço outro pontinho pra travar essa nova argolinha. Repito esse processo. Como a minha folha, ela é pequena e eu tô usando seis fios, eu vou preencher assim muito rápido. Se vocês quiserem uma textura um pouco mais leve, vocês podem usar menos fios e aí fazer mais pontos. Então, por exemplo, como eu puxei aqui, olha, já foi a minha folha inteira. Se eu fizer mais um ponto desse, vai extravasar o meu risco. Então, eu vou fazer um pontinho pra travar um pouco maior, finalizando aqui no finalzinho do desenho, né? Acompanhando o risco aqui no final. Vou travar aqui. E esse é um jeito diferente de fazer folha, preenchimento de folha. Eu fiz o caule com o ponto atrás, pra dar um acabamento, mas você também pode usar o ponto haste, o ponto pirulito, o ponto que você quiser. E aí